MC Ruzica novamente, pra entrar na sua mente Curte e comenta, pros que só fala que nós ostenta A vida só muda da ponte pra lá Tô acostumado porque aqui é meu lugar Fundão só vagabundo em questão de segundos É tipo toma lá, dá cá Então toma, sente a potência do som Não adianta tentar ser se não tem dom Muitos vêm de sonho e eu só pressuponho Que nessa vida não tem nada Tipo ponto já ganhou na mega cena não Nisso tem esquema Nesse país tudo é gerado por problema Olha a Copa do Mundo, uma par de vagabundo Vindo do exterior e tratando o povo sem pena Foram 10 bilhões, piada Muitas intercessões tão na parada Essa é nossa sina, Brasil periferia Os maloqueiros tão de volta na jogada E saiba que a partir de agora fudeu Porque quem tá com o Mike agora sou eu Vim do bonde do Bronx, onde nós a da Vox Seja na rua, na Viela ou no Breu O importante é ter história pra contar E tá sorrindo em qualquer ocasião No simples verso o horizonte alcança E mostrar que a fumaça traz inspiração O importante de tudo é viajar Tipo um poeta mostrar pra sociedade Que o preconceito um dia tem que acabar E que a planta só nos traz felicidade E que a planta só nos traz felicidade Nessa tese que eu vou, dando uma de professor Tentando pôr na cabeça dos alunos Me entende por favor, como está calma doutor Essa erva não é coisa de outro mundo Sigo com minha banca de guerreiros fiéis Pode ter certeza que é muito mais de 10 O vidro chega em baça, sequência de fumaça Entre trancos, barrancos e pontapés O importante é ter história pra contar E tá sorrindo em qualquer ocasião No simples verso o horizonte alcança E mostrar que a fumaça traz inspiração O importante de tudo é marolar Tipo um poeta mostrar pra sociedade Que o preconceito um dia tem que acabar E que a planta só me traz felicidade E que a planta só me traz felicidade E que o Skank só me traz Muita felicidade Tá ligado?